Boa tarde, amigos que assistem ao canal, que é o Adi. Faz um tempinho que eu queria comprar um Instaup no Mercado Livre. Eu tenho algumas compras, três compras para ser exata, no Mercado Livre. Elas chegaram no Recife, mas de lá não se movimentaram mais, estão todas paradas. Os Correios estão complicados, mesmo assim eu venho com muita vontade de comprar essa Estalta, que é a Estalta de Ogum, regente deste ano. Vamos lá no Mercado Livre. Mercado Livre. Aqui, a gente vai lá em Avisos. Aqui ele já está com a apelação dele. Quando você olha muito o negócio e não compra, eles ficam apelando aqui. Não faça mais rodeios, que é para eu retornar a compra. Aqui eu já vinha olhando. O momento é agora. Você precisa ter a Estalta do Orixá em Majurum. Essa Estalta é de Kamasigimarense. Ela tem 45 centímetros. Tem uma de Oxumari. Tem uma de Ansan. Aqui está ela, como ela é. Esse é o Regente deste ano. É o Orixá de Quito. E ele estará regendo este ano. Vai ser um ano de bastante justiça. Lá tem 998, né? Aí você escolhe o cartão que você quer pagar. Cartão de Crédito. Aí você rebutou os dados, né? Aqui está para escolher a quantidade de parcelas. Aqui é para confirmar a compra. A entrega chegará entre 8 e 11 de janeiro. Pronto. Ali é a forma que é feita, né? Uma compra no Mercado Livre. Essa Estalta é de Kamasigimarense. É o Regente do ano. Do ano 2019. Boa tarde para todos. Continue se inscrevendo no nosso canal. Dando o joizinho. Estamos juntos. Tchau. Tchau. Tchau.